E aí filhão! Tudo bem? Dá um alô aí para a galera! Oi galera! Se inscreve no canal agora! Estamos iniciando o canal agora! Vamos fazer o que? O que a gente vai fazer? Panqueca! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Isso! O que que precisamos? Ovo! Então pega o ovo aí! Me dá o ovo! Só pode misturar papai! Papai vai começar um pouquinho! É meu filho! Pega agora o leite! O leite! O leite! Vamos misturar papai! Coloca bem aqui em cima o leite! Muito bem! Agora pega, deixa eu ver! Vamos lá! O açúcar! Aqui dentro! Qual é o açúcar será? Vamos lá! Vamos lá papai! É para a panela papai! Oi! Oi! O leite é o que? Para a panela! Para a panela! Muito bem! Tá! Vamos misturar! Vamos misturar! E o leite! Bora colocar primeiro o ovo! Vamos lá! O ovo! Segura aqui! Filma aí! Filma aí! Filma aí! Isso! O peito já está nasceu! Já! Aqui! 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 O ovo! Isso! O peito já está nasceu! O peito já está nasceu! Nadeu pai! Quentinho! Mas não tinha quentinho dentro! Só para colocar leite papai! Leite! Vamos colocar o leite! Bora misturar os dois! Bora! Oi! Bora misturar! Bora misturar então! É aí da panela! Tá! Então vamos lá! Bora misturar com a panela! Pronto! Pronto! Agora um pouquinho de açúcar! Açúcar! Toma papai! O que que tem que colocar? Açúcar! Açúcar? Então vamos colocar o açúcar! Ah! Colocando açúcar! Açúcar é aí da panela! Açúcar aqui na panela né? É! Vamos colocar o açúcar aqui! Vamos só passar! Esse daí papai! Olha! Só passar esse! Tá! Esse qual? O trigo! O trigo né? É! O papai vai botar o trigo! O trigo né? Vamos lá! Vamos colocar o... Trigo! 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 Bem pouquinho! Tcharam! Mais um pouquinho só! Papai! Parece uma panqueta! Parece uma panqueta? É! Vai virar panqueta né meu filho! Pronto! Tá bom! É aí papai! Agora mistura filha! Mistura! Vai! Mistura! Mistura! Mistura sem derramar! Vai! Com a colher! Com a colher! Mistura! Isso vai! Mistura! Fala para os amiguinhos aqui o que que você tá fazendo! Tô passando poteca! Poteca! Você tá misturando agora né? É! Como é que mistura? Mostra para eles! Olha para cá! Olha para cá! Oi! Como é que mistura? Mostra para eles! É assim? É assim! Ih! Tá falando direitinho! Pronto pai! Tome só a poteca! Muito bem garoto! Tá bom papai! Só para misturar também um pouquinho! Pronto! É assim que faz papai! É assim é? Ah é? É! E você tem que fazer assim! Bastante! Bastante! Né meu filho? É! Tá legal! Vai! Pronto! Só falta fazer assim! Bora! Tá bom! Conseguimos! Agora vamos usar a panela, colocar no fogo, o que que precisamos? Bora colocar manteiga, bora? Cola! Já tem mais que tá pronto né papai! Segura a manteiga! Pronto! Agora chegou a hora de... Misturar né papai! É! Vamos lá! Coloca aí papai! Vai colocar ali? É! Tá bom! Basta matar a anda papai! Tá! Vamos lá! Bora ver como vai ficar a nossa panqueca filho! Bora! Bora colocar aí! Bora colocar aqui? Bora! Então bora! Vamos lá! Agora colocando a panqueca! Tcharam! Tchuuu! Pai! Oi! Espera! Espera! Não é pra te ligar! Não é pra te ligar? Não! Não vou te ligar não! Só baixei o fogo tá? Tá papai! Ih! Tá queimando! E agora? Queimou né meu filho? É! Vamos passear a boteta? Caramba! Eu não posso fazer a boteta mole bola? Tá muito legal não a panqueca do papai viu filho? Ficou feia? Não! Tá bonita? Tá! Tá bonita a panqueca do papai? Tá! Pai! É só amassar papai! É só amassar papai! Tá feio! É só amassar papai! O papel! Acontece! Só fica a boteta! Amassa! Agora amassa a boteta! Amassa! Amassou pai! Não tá legal não! Não tá legal não! E agora? Não tá legal! Tá mais bonito! Tá assim! E vai ficar mais? Tá assim! Bora fazer outra! Bora! Bora! Então bora fazer outra! Bora! Tá bem! Não filho! Não! Não precisa mais! Vem cá! Não! Eu vou acertar papai! Não! Papai já fez aqui ó! Ficou bem bonito! Agora só falta colocar no? Um! No? No! Aqui! Aqui na panela né? É! Tá bom! Vamos lá! Não precisa mais leite né papai? Não precisa mais leite! Porque já tem aqui dentro! Né? É! É! Eu tô tido! Olha papai! É assim! Isso! O Davi tá mexendo ali! Muito bem! Tá mexendo! Vamos lá filho! Mas! Tem pra cima! Vem cá! Vem pra cá vem! Vem pra cá vem! Vem assistir! Vem! Vem cá! Vem cá! Vem! Assiste aí! Já! Vamos lá! Agora! A panqueca! Bora ver se dessa vez vai dar certo! Bora ver se dessa vez vai dar certo! Fala papai! Vamos! Não merece! Fala papai! Se não vai ficar bem papai! Ah! Dessa vez vai dar certo! Fala papai! Não é isso! Tá papai! Eu não gosto! Tá papai! Tá bom! Não merece! Tá papai! Agora dá um alô pros amiguinhos! Dá! Oi! Oi gente! Cadê os batalhos? Esse é a panqueca! Panqueca! Vamos conhecer a panqueca! Vamos mostrar pra todo mundo a nossa panqueca né meu filho? É! Já! Então dá um alô aí! Alô pra galerinha! Alô pra galerinha! Ah! Agora sim! Agora tá ficando bonito! Ih! Tá queimando! Cara! Tá queimando de novo! Tcharam! Uhul! Certinho meu filho! Dessa vez deu certo! Deu certo? Deu! Dessa vez deu certo! Vamos tirar aqui assim! Papai! Papai tá melado! Papai! Isso meu filho! Melado! Vamos pegar esse melado pra ser valendo agora! Pronto! Que tal? Bora pegar um... Alguma coisa pra colocar em cima da panqueca! Bora! Ih! Queimou! Ixi! Bora fazer mais uma! Mais uma! Abaixar o fogo aqui! Mamãe eu vou fazer isso! Ih! Vai queimar se eu colocar aqui! Vai! Caraca! Uma panquequinha! Pronto! Você não pode fazer isso! Tá papai? Tá bom meu filho! Pai! Pode ligar de novo o fogo? Ei! Aba papai! Não leva pra fazer assim! Não leva pra fazer como meu filho! Você quebrou papai! Você quebrou! Não! Tá inteiro meu filho! Não tá quebrado não! Você quebrou papai! Tá inteiro! Você quebrou a panqueca! Não! Não quebrou não! Tá aí! Tá bonito! Pronto! Olha! Eu vou comer tudo papai! Você vai comer tudo? É! Eu tô fofo papai! Bora ver se o papai dá um giro na panqueca aqui! Vamos lá! Filho! Agora! Atenção filho! Bora ver se vai dar certo! Filho! Ei filho! Presta atenção! Olha pra cá! Bora ver se vai dar certo! Papai vai dar um giro! Vamos lá! Vamos lá! Papai! Deixa eu comer! Puxa! Papai! Não fala pra você! É engraçado papai! Engraçado é? É! Papai! 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 Se não falasse pra lá papai! Senão eu vou comer tudo a sua panqueca! Ah não! Comer toda a panqueca não! Não! Então o que? Tem que parar o que? Se gostou papai! É meu filho! Você já provou aí? Comer bem papai! É lindão! Espera aí! Espera aí! Como é que faz? Hummm! Pera assim ó! Hummm! Gostoso! Se gostou! É! Tem o papai de novo! Vai! Como é que faz? É assim! Comeu e? Hummm! 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 Que delícia! Que delícia! Que delícia né meu filho! Se não falasse pra lá papai! Se não vou comer tudo a sua panqueca! Vai comer toda a minha panqueca? Ah não! Não senhor! Hã? Não senhor! Não! Espera aí! Mais panqueca papai! Vamos dar uma parada aqui! Vamos fazer agora o doce para colocar na panqueca! Vamos! Bola! Então tá! Vamos bolar aí um doce para colocar na panqueca! E ela vai fazer um bolo né papai! É igual um bolo né? É! Tá legal! Vamos lá! E filho! Oi! Agora a gente vai fazer o doce! Como é que a gente faz? Eu acho que vai precisar do que? Do leite condensado! Que mais? Chocolate? É! Pega o chocolate aí! Vamos lá! Abre aqui ó! Porta! Isso! Cadê o chocolate? Cadê o chocolate? Esse? Esse aqui ó! É! É! Vamos lá! Agora! Mamãe! Não! Tá! Mamãe! Vamos lá! Vem filhão! Vem cá! Vai! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Vamos lá! Vem! Pra cá! Vai! Eu tô me descedendo! Vai! Vai com o segredo! Papai! Tá! Papai! Opa, ali tem que se passar o bolo, se eu solto lá, você vai apertar um bolo, papai. Vai apertar um bolo, né? É. Tá legal. Um pouquinho de leite condensado. E? Aí coloca um pouquinho de chocolate, né, meu filho? Não, papai. Assim, ó. Ah, isso é o leite condensado. Leite condensado, muito bem. Pronto, isso aí. Terminamos. Pronto, terminou. Agora terminou, papai. Você sente um cheiro, filho? Cheiro, um cheiro de bolo. Um cheiro de bolo? É. É mesmo, né, meu filho? É um cheiro de bolo isso aqui. Cheiroso. Uma para o Davi, outra para o papai. Mistura, mistura, mistura. Vai mistura, filho. Só falta a vela. Só falta a vela. E como é que vai cantar? Parabéns pra você. Essa da paz e linda, né, papai? É. Só falta, papai. Só falta tudo assim, papai. Bora colocar doce aqui nesse outro. Vamos lá. Só falta a vela, papai. Bela, é? É. Só falta a vela, papai. Só falta a vela, né, meu filho? Isso, meu filho. O que você tem que fazer? Tá ligado ao bolo, papai. Tá ficando igual um bolo, né? É. Parece que você tá fazendo um bolo, papai. Um bolo? Parece um bolo, né? É. Você faz um bolo, é? Eu fiz um bolo. Então fala, você fez um bolo, é? Fala. É. Você fez um bolo, é? Papai, fez igual um bolo, né, isso aqui, né? Papai, papai. Vamos pra gostar. Mais vela, papai. Mais vela aqui. É. Bora colocar? Vai ficar igualzinho um bolo? É. Não, meu filho. Papai tá com muita fome. Bora? Bora comer logo, bora? Não. Quer colocar uma vela mesmo? Cadê aquela sua vela? Cadê aquela sua vela de brinquedo? A vela não pode colocar. Cadê a sua vela de brinquedo, meu filho? É a vela que me gostou. Aquela, filha. Aquela vela pequenininha de brinquedo que você tem. Cadê? Cadê? Pega aí. Agora? Bora fazer igual um aniversário, tá? Tá. Aniversário com panqueca, igual o bolo, né, meu filho? É. Vamos lá. Papai ainda tá colocando aqui. Ele dá um aniversário, papai. Dá um aniversário, né, meu filho? É. Pronto. Pronto. Terminei. A gente vai caminhar, papai. Dá um aniversário. Agora prova isso aqui, pai. Prova isso aqui. Prova, meu filho. Vai. Muito gostoso. Então como é que faz? Vou comprar esse bolo. É, meu filho. Vai, pode. Hum, como é que faz? Muito gostoso. É. É, né? Então vamos lá. Cadê a sua velhinha? A Bela. Está amado. Papai. Papai. Já não? E filho, olha. Tá pronto. O que precisa agora? Bela. Bela? Então vamos lá. Pode ligar a luz. E bora. Tcharam. Canta parabéns. Bora. Só nós dois. Bora. Um, dois, três e já. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bu, Davi, Davi. E assopra, filha, assopra. Eee, muito bem, garoto. Agora, agora só falta o quê? Comer. Bora. Só falta agora comer a panqueca. Pai. Bora, bora comer a panqueca, bora. Pai, isso é melado. Pois é, mas o papai falou com o chocolate pra ficar bem gostoso, né? É melado, pai. Tá, vai. Come aí. Bora ver se tá gostoso. Tá. Muito gostoso? Não. Agora deixa o papai provar também. Vamos manjar as papas, mamãe, bora. Muito gostoso. Filho, vamos comer mais um pedacinho aqui? Só mais um? Só. Aí a gente já dá um tchau pra galerinha? Bom, então come. Vamos pôr pra mamãe. Não, depois a gente mostra pra mamãe, vamos lá. A boca, isso, garoto. Tá muito gostoso? Tá gostoso? Então fala pra galerinha como é que fala. Qual é a galerinha? Dê um like. Dá um like. Olha pra cá. Se inscreva agora, 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 agora. Se inscreva no nosso canal e compartilhe. E compartilhe o vídeo. Tchau. Vídeo. Tchau. E se você gostou, é muito importante pra que a gente continue, que você dê um like e que se inscreva no canal, ok? É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.